O jeito rima por teu O tom nobinho da tua pele me contrasta Meu toque até que escolheu Pra te fazer casa Meu bem, tu tem minha saudade Minha verdade Meu querer Então se deixa ser Mais de mim ter Mais de mim que já é Que já tem Eu não me importaria De dividir um colchão com você Dar meu cabelo pra demonstrar Encher E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Não confesaria Um pedido de carinho teu Café mais amado Tua troalha jogada no quarto Nem um traço do que é teu Teu jeito rima com o meu O tom de noite da tua pele me contrasta Teu toque até me aprendeu Eu te fiz minha casa Meu bem, tu tem minha saudade Minha verdade Minhas canções Então me deixe ser Mais de ti e ter Mais de ti que já sou Que me deu Eu não me importaria Eu não me importaria De dividir um colchão com você Eu não me importaria De dividir um colchão com você E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Eu não me importaria Não me importaria Com o pedido de carinho teu Café mais amado Café mais amado Tua troalha jogada no quarto Nem um traço do que é teu Eu não me importaria De dividir um colchão com você E me afogar no teu corpo Metido a travesseiro Não contestaria Com o pedido de carinho teu Café mais amado Tua troalha jogada no quarto Nem um traço do que é teu Tua troalha jogada no quarto Nem um traço do que é teu Tua troalha jogada no quarto